Domingo, conheça a importância dos faróis. Eles valorizam o design, mas são itens complexos que precisam oferecer beleza sem que a estética supere a funcionalidade. Sonhando alto com o esportivo luxuoso japonês, o Lexus LFA. Ele é inusitado. E Emílio Camanzi testa a nova Ford Ranger. Eu te mostro o que há de novo nessa nova picape média. Domingo, oito e meia da manhã, no SBT. Domingo, oito e meia da manhã.